Aulas de samba do grupo especial de São Paulo embarcam na história e pedem passagem para comemorar, juntas, o aniversário do Brasil. Esse aniversário é nosso, é de cada um de nós. E a Globo, direto do Anhembi, mostra a testa pra você. É o povo brasileiro na passarela do samba. É o povo brasileiro no carnaval do Beleza. A tela da TV no meio desse povo, a gente vai se ver na Globo. A tela da TV no meio desse povo, a gente vai se ver na Globo. Lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu. Pra você ligado na Globo, estamos juntos. Imagens ao vivo do sambódromo de São Paulo, aqui no Anhembi. Um clima que já traz toda a emoção, toda a festa. Vamos comemorar juntos os 500 anos do Brasil. E a festa começa neste dia 3 de março, em ritmo de samba. Com sete escolas do carnaval de São Paulo desfilando e contando 300 anos da história do nosso país. Vamos começar em 1500, com a chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral. Com o descobrimento do Brasil, que vai ser cantado na avenida pela Tom Maior, a escola que vai abrir o desfile aqui em São Paulo. E vamos percorrer 300 anos, chegando até já na manhã de sábado, no desfile da Gaviões da Fiel. Uma das campeãs do carnaval de São Paulo do ano passado, ao lado da Vai Vai. E a Gaviões vai chegar nos tempos da liberdade, vai falar de Tiradentes. Essa viagem promete ser uma viagem com muito conhecimento histórico, revivendo emoções, revivendo momentos importantes do nosso país. E curtindo, claro, toda a alegria, a criatividade, as cores, a festa que só o carnaval brasileiro sabe proporcionar. O IMB recebe um grande público, como tem sido a resposta do pessoal de São Paulo ao carnaval paulistano. Muita gente presente. São quase 30 mil pessoas que prometem vibrar, cantar e prestigiar cada escola. Cada um tem a sua escola do coração, tem a sua torcida particular. Mas certamente vale prestigiar e empurrar essas escolas, das mais pobres às mais ricas. Das com maiores dificuldades até aquelas que vêm com mais luxo e estrutura para fazer o carnaval. Aí está o carro Abrialas da Tom Maior. A Tom Maior que vem abrindo o desfile de São Paulo com o enredo Brasil, a Mora à Primeira Vista. Que vai contar a saída de Pedro Álvares Cabral lá de Portugal. Todo o conhecimento português dos mares, das viagens e a descoberta de um novo mundo. A imagem é bonita. As cores, você já começa a perceber. Essa imagem aérea vem da concentração para a pista. E eles vão percorrer todos esses metros cantando alegria e contando um pouco da história do Brasil. A gente começa a curtir o desfile da Tom Maior, também começa a saber de cada detalhe das escolas. E vai ser assim. A Globo vai mostrar cada detalhe para você. A reação do público, a emoção dos integrantes das escolas, os problemas que eventualmente possam vir a acontecer. Mas é clima de alegria, é clima de festa, é começo de desfile. E a gente vai lá para a concentração. A Tom Maior está começando a pintar na avenida. Lá na concentração está o repórter José Roberto Burier. Cabeba baixado no meio da concentração, aqui na ala da corte portuguesa, para destacar o seguinte. A Tom Maior é uma das escolas que vão desfilar hoje, que mais tem jovens, crianças, entre os seus 3.200 componentes. Olha aqui, crianças como a Talita, de 9 anos, a Pâmela, de 8 e o Rodolfo, de 9. E olha gente, são crianças que já entendem de samba há bastante tempo. Há quanto tempo você desfila? Sete. Sete anos. Você há quantos anos? Seis. Seis anos, e o Rodolfo? Sete. Sete anos. Essa turminha nasceu na avenida. Rodolfo, vamos ver se você é bom nisso. Vamos ver. Está aprendendo, certamente vai ter um grande futuro, né, Cléber Machado? Com certeza. Aí está a Ana Maria Braga, apresentadora do programa Mais Você, da Rede Globo. A Ana Maria Braga é a madrinha do Carnaval de São Paulo, neste ano 2000. E vem aí também trazendo a sua emoção e a sua alegria. Você já vai tomando contato com o ritmo da Tom Maior, com a letra do samba da Tom Maior. Vai conhecendo um pouco das alas, dos carros, dos destaques da escola. A Tom Maior, uma escola que foi criada a partir de um grupo de fulhões que deixou a Camisa Verde e Branco, que é uma escola muito tradicional de São Paulo. E a escola enfrentou dois grandes problemas no ano passado e, neste ano. Trocou de carnavalesco, já no fim do ano passado, e este ano foi despejada. Perdeu o barracão e fez todas as alegorias e os carros alegóricos em um barracão emprestado do bloco Camisa 12. Aí já uma primeira imagem da Ala das Baianas, a tradicional Ala das Baianas. Presença obrigatória em todas as escolas, em todos os desfiles. Brasil, o amor à primeira vista. É o primeiro passo para os 500 anos da história do Brasil. Tom Maior viveu algumas dificuldades, a Mariana Godói já falou de algumas delas. Teve problemas até nas instalações ali da escola, onde ensaiar, como trabalhar o carnaval do ano 2000. Mas, como sempre, a comunidade da escola traz para a avenida toda a força, toda a vontade de fazer um bom trabalho. E os repórteres da Globo estão ali, perto dos homens e mulheres, dos integrantes da escola, que vão fazer esse desfile. Vamos dar mais uma passada lá na concentração, onde está também o repórter César Tralli. É, velho, a gente está aqui com o Richa. O Richa é o puxador do Tom Maior. O Richa tem formação erudida. Ele canta no coral do Rio de Janeiro. E está aqui pela primeira vez em São Paulo com a Tom Maior. O Richa, que no ano passado, se apresentou na Inferiatriz, é um bom de neve do Rio. Hoje, pela primeira vez em São Paulo. O Richa é o puxador de samba da Tom Maior. Ele e o Jadir são os dois principais cantores da escola. Tem também o Didi e o Maradona. O Richa, como disse o Tralli, vem lá do Rio de Janeiro. Já cantou lá na Portela, na Mangueira, na São Clemente. Trabalhou na União da Ilha. Desfilou junto com o Preto Joia, na Imperatriz Leopoldinense. É, enfim, um cantor dos mais experientes. E foi tenor do Coral dos Correios. Aí estão os cantores. O Richa aqui à direita, o Jadir à esquerda. É o Gogó da Tom Maior. É o começo do desfile das escolas de Samba de São Paulo. É só o comecinho. É a primeira vez este ano que nós teremos dois dias de desfile aqui em São Paulo. Desde o ano passado, desde o final do Carnaval do ano passado, nós temos 14 escolas no Grupo Especial de São Paulo. Hoje, sete escolas. Tom Maior, Camisa Verde, Mocidade, Águia de Ouro, Leandro, X9 e Gabiões da Piel. Está só começando a festa. E a partir de agora, todo o Brasil está curtindo o desfile das escolas de Samba de São Paulo. O Brasil inteiro vai conhecer um pouco mais do trabalho dos sambistas aqui da cidade de São Paulo. Eles que têm se esforçado a cada ano para melhorar a qualidade do desfile. E têm conseguido. Você vê que essa imagem já é muito bonita. A imagem que vem do helicóptero. E mostra para você que o sambódromo está lotado. Tem uma grande presença do público. O público de São Paulo vai também mostrando a sua paixão pelas escolas da cidade. E você, em todo o Brasil, com certeza, vai acompanhar um bom desfile. Vai observar toda essa evolução. E vai curtir a história dos 500 anos do Brasil, apresentada em dois dias aqui em São Paulo. Confirmando as sete escolas de hoje. A Tom Maior, que está abrindo o desfile. Depois teremos Camisa Verde e Branco, Mocidade Alegre, Águia de Ouro, Leandro de Itaquera, X9 Paulistana e Gabiões da Piel. Amanhã, mais sete escolas. Morro da Casa Verde, Unidos do Peruche, Imperador do Ipiranga, Nenê de Vila Matilde, Rosas de Ouro, Acadêmicos do Tucuruvi e Avaivai. No ano passado tivemos duas campeãs do Carnaval de São Paulo, a Gabiões e a Avaivai. E elas exatamente vão fechar os desfiles. A Gabiões hoje e a Avaivai amanhã. Aí está a Tom Maior. Brasil, amor à primeira vista é o enredo. E o carnavalesco da Tom Maior é que vai trazer pra gente mais detalhes deste enredo. Eu chego com um tributo aos grandes navegadores portugueses, mas o meu personagem... A atividade pra fazer o seu carnaval vem a Tom Maior, que agora vai explodir no Anhembi em São Paulo, abrindo o desfile 2000. Brasil, amor à primeira vista. Vamos conhecer um pouco mais da Tom Maior. O presidente é Marco Antônio da Silva. A escola foi fundada em 14 de fevereiro de 73. Entra este ano na avenida com 3.200 componentes. O diretor de harmonia é Américo Xavier. O carnavalesco, Cláudio Cebola. E o enredo Brasil, amor à primeira vista. São 18 alas na avenida. O enredo da Tom Maior, claro, conta o descobrimento do Brasil. Para os portugueses, sempre houve uma teoria de que os portugueses, a esquadra do Cabral, chegou aqui por acaso, por causa de uma calmaria. Já existe uma outra corrente que diz que eles sabiam que existia uma terra aqui na América, hoje na nossa América do Sul. E eles vieram pra cá conscientemente. Tudo isso vai ser conversado, vai ser cantado no enredo da Tom Maior. Os 44 dias da viagem, o primeiro contato dos portugueses com os índios brasileiros. O período da Tom Maior vai de 1500 a 1520. Trazendo todas as gerações do samba aí. Falando dos 500 anos do Brasil, nós vamos ter na nossa história vários personagens que ganharam destaque, foram importantes nas suas épocas. E o Carnaval Globeleza vai entrar nesse ritmo e vai trazer também alguns desses personagens. O Márcio Canuto, o nosso repórter Márcio Canuto, vai encarnar exatamente cada personagem das escolas de São Paulo. Um personagem por escola. Serão 14 personagens históricos que vão desfilar aqui no Carnaval. E o primeiro, da Tom Maior, não podia ser outro, ora pois, senão o nosso descobridor, Pedro Álvares Cabral. Já já vai começar. Meu povo! Você sabe quem descobriu o Brasil? Fui eu, Cabral! Fui eu, Cabral! No dia 22 de abril, logo depois do Carnaval, eu, Pedro Álvares Cabral, descobri tudo isso e não poderia ficar fora dessa festa. Ora, meu Deus, já 500 anos, 500 anos e morrecer acho que 500 anos depois eu estou bem conservado. Você está ótimo, depois de 500 anos você está maravilhoso. Você já ouviu falar de mim? Já! Estou perfeito, Cabral! Você não sabe a dureza que foi chegar até aqui e descobriu o Brasil. Tudo dependendo do vento. E quando faltava vento, quando chegava a camaria, sabe o que é que eu fazia? Eu soprava as eras para embalar as caravelas. Pois bem, a Dom Maior está contando a história do meu descobrimento. E agora, Cabral vai descobrir o Carnaval! E assim será por 14 escolas, cada uma com seu personagem. Pedro Álvares Cabral, que com 32, 33 anos, ainda um jovem, estava descobrindo o Brasil. Ele era da Baixa Nobreza de Portugal. Dom Manuel, o rei português, deu a ele o comando daquela esquadra com 13 caravelas, para que ele chegasse, depois de 44 dias de viagem, a Porto Seguro. Hoje, a nossa cidade baiana de Porto Seguro, foi onde chegou Pedro Álvares Cabral, descobrindo o Brasil. A imagem da comissão de frente, da Tom Maior. Mas lá, ao fundo, o carro abre alas, a escola que vem com 5 carros alegóricos, 18 alas, 3.200 componentes. E a Tom Maior é uma escola de jovens. Cerca de 70% dos integrantes são crianças ou adolescentes. E o atual presidente, Marco Antônio da Silva, entrou para a escola quando tinha 13 anos como passista de uma ala. E com apenas 17 anos, assumiu a presidência. Como o Cléber já disse aqui, existe uma corrente de historiadores que acha que Cabral, esse que nós acabamos de ver aqui, encarnado pelo Canuto, soprando a vela, chegou aqui por acaso, e outra corrente acha que ele chegou de propósito. O que jamais os historiadores poderiam imaginar é que, de repente, numa linhazinha de um sambirredo, sinteticamente, essa dúvida dos historiadores estivesse desfilando no sambódromo. O enredo pergunta, será golpe do destino encontrar a terra à vista? E isso é apenas uma das coisas que a gente vai recolher desses dois dias de festa aqui no Oembi, quer dizer, uma porção de coisas relativas à história do Brasil, que a gente agora pode até levar para o balcão da padaria, para conversar a respeito, né? Aí está a comissão de frente da Tom Maior, trazendo os grandes navegadores. Eles que estudaram na Escola de Sagres, a Escola de Sagres era uma reunião de grandes sábios da navegação portuguesa, comandados pelo infante Dom Henrique. Eles conversavam muito sobre as rotas, sobre as viagens marítimas. Desenvolviam também materiais para que facilitasse a viagem pelos mares. E eles, os grandes navegadores, estão sendo representados nessa comissão de frente com 11 pessoas. É uma comissão mista, tem nove homens, duas mulheres. Importante lembrar que os alunos da Escola de Sagres aprefeiçoaram o astrolábio, a bússola e a cartografia da época. Está tomando a Avenida Tom Maior. Aí o carro abre alas da escola. Que representa exatamente a Escola de Sagres. Maurício Cobrusley, essa ideia de fazer o desfile contando a história dos 500 anos do Brasil. Interessante, né? Juntar a história com o samba, fatos com criatividade e alegria. E esse negócio de... No Brasil existe um problema grave de educação. Aliás, 500 anos aqui na Globo não se para de falar disso, né? Educação, educação, educação. Então, ao longo desses dois dias, dessas duas noites e tal, a gente vai ouvir falar de uma opção de coisas que ficou mais ou menos na nossa memória e tal, 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 tal. E que fazem parte da história do Brasil. E viraram sempre enredo. Isso é muito bom. E aí um dos destaques do carro abre alas. O carro abre alas, representando então a Escola de Sagres, criada por volta de 1415. 1415, veja só quanto tempo os portugueses trabalharam as grandes navegações, estudaram, viajaram antes e depois de descobrir o Brasil, o descobrimento em 1500 e 1415. Eles já estavam lá com o infante Tom Henrique, trabalhando na Escola de Sagres. E gente que hoje tem medo de avião, sabe um dia chegar perto de alguma réplica ou de alguma coisa parecida com as caravelas desses navegadores, né? Eles vieram de Portugal até aqui em 44 dias, sem radar, sem piloto automático, sem nada. Essas pessoas sim eram corajosas. E grandes sábios da navegação. Cada escola terá este ano 70 minutos para realizar o seu desfile. Uma hora e 10 minutos, cada escola terá para desfilar aqui no Sambódromo Paulistano. A gente já teve uma primeira ideia do desfile da Tom Maior, conheceu o enredo, já viu o Cabral? Agora é hora de todo mundo cantar com o Richa, com o Jadir, com os puxadores da escola, conhecer a letra do samba da Tom Maior. O Brasil é o Cabral, conhece o almoço da Tom Maior. O Brasil! O Brasil! O Brasil! O Brasil! Se liga, a festa já vai começar! O Brasil! O Brasil! 500 anos de história pra voltar! O Brasil! O Brasil! O Brasil! Se liga, a festa já vai começar! O Brasil! 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 Amém. 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 Essa letra do samba enredo, da Tom Maior. E aí a ala das caravelas portuguesas. Treze caravelas levavam aproximadamente 1.400 homens. Essa era a esquadra comandada por Cabral. Eles partiram em busca de riquezas e especiarias. O objetivo era organizar o comércio com a Índia. Das 13 caravelas que partiram, apenas 7 voltaram. A Tom Maior adota no seu desfile basicamente essa ideia de que o descobrimento aconteceu por acaso. Essa teoria foi desenvolvida durante muito tempo. Exatamente porque o grande objetivo de Pedro Álvares Cabral e da sua esquadra era chegar às Índias. Era encontrar um caminho ou chegar às Índias para que fizesse seguir o caminho que tinha sido descoberto por Vasco da Gama dois anos antes de chegar às Índias para comercializar com os comerciantes de lá. E depois, já por volta de 1.800, é que alguns historiadores começaram a ver na esquadra de Cabral alguns detalhes que indicavam. Não, peraí, eles não saíram só para chegar às Índias. Até aproveitaram a calmaria, mas sabiam que tinha terra por aqui. E aí ficaram essas duas correntes sobre o descobrimento, primeiro da ilha de Veracruz, depois a terra de Santa Cruz, até que a gente chegasse ao nosso Brasil. Que tem aí a bateria da Tomaior. São os batedores de Cabral. Nós estamos mostrando o Tomaior e pela exibição do Carnaval do ano 2000. Hoje, excepcionalmente, nós não estamos exibindo o capítulo de A Muralha. Você está curtindo a história do Brasil, mas hoje com 300 anos de história e não estamos exibindo a Muralha. Essa brincadeira com a história do Brasil vai ser boa. Imagina, essa bateria são os batedores de Cabral. É ótimo. Uma bateria com 280 componentes. E o Maurício brincou com os batedores de Cabral. É uma licença, a conhecida licença poética dos carnavalescos, que entra aí no enredo. Foram os primeiros a desembarcar no conceito do carnavalesco da Tomaior. Vamos sentir um pouquinho aí esse som da bateria. Está indo para o recuo. São dois mestres à frente da bateria da Tomaior, Bará e Carlão. São dois mestres à frente da maмосinária. Vocês estão encontrando o carnavalesco da Tomaior, Bará e Carlão. ow Oakland está grinder com isto que depois nunca mais este dia 235. O desfile da Tom Maior já está nesse momento em que a bateria fica no recuo, aguardando a passagem da escola. A bateria normalmente vem ali pela metade da escola. Entrou no recuo, com todo o charme da madrinha. A madrinha da bateria é Gisele, que foi rainha do carnaval em 97. Nós teremos quatro dias de transmissão de carnaval aqui na Globo. Hoje, amanhã, o carnaval de São Paulo. Depois, domingo e segunda-feira, o carnaval do Rio de Janeiro. Por isso é que hoje, sexta-feira, nós já estamos exibindo a muralha, que volta a ser exibida com o seu capítulo inédito na próxima terça-feira. Um detalhe, a mais da Tom Maior. Aí está o ator Gerson Bremer. Ele que sofreu um trágico acidente, foi baleado por dois, por assaltantes na estrada, se recuperando e mostrando aí toda a sua paixão pelo carnaval. Vindo como destaque, um dos destaques da Tom Maior no Carnaval 2000. Vindo como destaque, um dos destaques da Tom Maior no Carnaval 2000. Você vê ali o carro que tem a imagem de Netuno, que é uma outra licença do carnavalesco da Tom Maior. Ele fez um carro chamado Navegar é Preciso. Evocando o verso famoso, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. E ele traz o Netuno. O Netuno entra ali como se ele fosse o responsável ou pelas tormentas, ou até pela Calmaria, que acabaram de uma maneira ou de outra, guiando os caminhos de Pedro Álvares Cabral até o Brasil. O Netuno entra ali como se ele fosse o Brasil. É só o começo da festa. 31 minutos de desfile da Tom Maior. A escola tem 70 minutos para realizar o seu desfile. E aí a ala das tormentas, o mar. As expedições enfrentavam grandes tempestades. E a Tom Maior fala sobre os perigos do mar. As tormentas fossem sempre assim, coloridas desse jeito, e com essas ondas tão baixinhas, todo mundo cair no mar. Sabe, nem da escola de Sagres, né? Eram muitas as crenças na época. Tinha que acreditar-se que monstros enormes sairiam do mar para atacar os navios das embarcações, as naus. E esse é o casal convidado. A Marta, em preto, e o nenê, em vermelho. E aí entra a ala da calmaria, Maurício. Aí é fácil navegar. E o contraste de cor entre as tormentas, que era uma coisa puxada para o roxo, e esse verde, que visto de cima, realmente é uma coisa bem mais calma que a cor forte daquele roxo. E foram as calmarias, segundo uma corrente histórica, as calmarias que trouxeram a esquadra de Cabral para o Brasil, que acabaram desviando a rota que inicialmente previa a chegada às índias. Como é, né? Caravela, mas só no vento. Acalmou. O Cabral do Canuto não assoprou direito e ela veio para cá. E o terceiro carro da Tom Maior mostrando o nascimento de uma nação. O nascimento da nação brasileira, o encontro dos portugueses com os índios na Nova Terra foi o ponto de partida. Esses índios aí frequentavam a academia daquela época. O destaque desse carro é Francisco Nemer como Pero Vaz de Caminha. E você vê aí a carta que Caminha escreveu. Foi o primeiro registro do descobrimento do Brasil. A carta que Pero Vaz de Caminha, o escrivão da esquadra de Cabral, enviou ao rei Dom Manuel. Notando toda a grandeza da terra, dizendo que aqui, em se plantando, tudo dá. Entre outras coisas, ele disse. Ele falou até que as índias muito à vontade ficavam com as vergonhas de fora. E aí, a ala Terra Vista. Nesta ala, são os primeiros sinais de terra percebidos pelos navegantes. A presença de algas marinhas aí no costeiro dos componentes, mostrando que ao redor das embarcações havia essas plantas, mas representando a certeza de que havia terra por perto. A primeira visão foi a do Monte Pascual, que recebeu esse nome porque era a semana exatamente da Páscoa quando os portugueses chegaram por aqui a 22 de abril de 1500. Saindo do recuo, a bateria. Atrás deles deve vir Cabral, né? Porque eles são os batedores, lembra? A bateria dos mestres Bará e Carlão. Carlão, que quando não está cuidando de carnaval, está correndo em outras áreas. Ele é piloto profissional, piloto de Stock Car. Foi campeão paulista em 87 e campeão brasileiro de Stock Car em 1991. Carlos Dias Alves. Jairo e Simone, mestre sala e porta-bandeira. Jairo e Simone são casados há oito anos. Eles começaram a dançar em 1990 no carnaval. E o sonho deles era dançar como uma dupla, não cada um com parceiro diferente. Mas eles só conseguiram isso na Tom Maior, onde eles estão desde o carnaval de 94. de carnaval de 94. De carnaval de carnaval. Jairo e Simone são casados. Mestre de sala e porta-bandeira é sempre para prestar atenção e muita atenção. Os momentos realmente mais lindos de um desfile de escola de samba. O Brasil vai se dar um desfile de escola e o Brasil vai se dar um desfile de escola. O Brasil vai se dar um desfile de escola. da Tom Maior. Uma escola que ali começou lá na Barra Punda, quando saíram os integrantes que eram da camisa verde e branco. Fez algumas reuniões na Barra Punda, depois veio aqui para o Sumaré, para o lado da Vila Madalena, ou bairros aqui de São Paulo, ou Vila Madalena, que está nacionalmente conhecida com a novela da Sete. Nativos Tupiniquins, mais uma aula chegando. Nativos de qualidade. Para o carnavalesco da Tom Maior, os verdadeiros donos da terra. Sou cumprido de Tom Maior, eu sou Vila Liberia da Fruta Fauna e Flora, mais uma aula da Tom Maior. E a fauna e a flora brasileiras também encantaram os portugueses. A diversidade da fauna e da flora chamando muito a atenção dos descobridores. Tem mais coisa que chama a atenção. E a elegância de Jair Simões. Mestre Salle, porta-bandeira. No 26 de abril, o Frei Henrique Coimbra celebrou a primeira missa da Nova Terra. E aí está o carro. Primeira missa. Vamos começar as notícias a respeito da contrariedade da igreja, o uso no rio. Exatamente esse símbolo da cruz, uma coisa que imediata haveria a PC, mas certamente na Tom Maior, quase a chegada, vão falar da primeira missa. É inexistível falar da primeira missa. E nesse carro, é lógico, haverá uma cruz, que nós acabamos de ver. Está ela aí. Primeira missa que foi realizada lá na Bahia, claro, onde o Brasil foi descoberto. E o local hoje é conhecido como Bahia Cabralha. Naquela época, uma cruz de madeira, está sendo representada aí no carro, foi fincada pelos portugueses para marcar a posse da nova terra. Índios e portugueses, juntos no carro. Aí já é outro tipo de junção. Talvez nem índio, nem português. E no alto destaque desse carro, é o José Carlos representando a pureza do índio. E assistiu a essa missa até com um certo espanto, porque para os índios, aquele ato não tinha muito significado. Vídeos, freio Henrique Coimbra, a celebração da primeira missa e mais um carro alegórico, um dos cinco carros da Tom Maior. E aí no fundo, o show da bateria. E aí a ala, Encontro com Duas Humanidades. Segundo os relatos da Esquadra de Cabral, o primeiro contato entre brancos e índios foi amistoso, apesar das diferenças entre as duas raças. Em 1977, a Tom Maior chegou ao Grupo 1, como era conhecido, que hoje é o Grupo Especial. Depois teve problemas, conseguiu voltar. Agora no ano 2000, ela esteve no Grupo 1, só veio para o Grupo Especial novamente em 1996, não foi feliz, em 97 caiu. E agora no ano 2000, vem aí a Tom Maior, esta jovem escola de 1973, e que tem 70% dos seus simpatizantes, entre jovens e adolescentes. E aí a ala das quinquilharias, os produtos que eram trocados com os índios. Os portugueses davam qualquer coisa, não é, Maurício? Ele já levava vantagem naquela época, viu? Ele vem em destaque na fantasia, o famoso espelhinho, né? Fizeram espelhinhos. E aí, uma representação da bandeira do Brasil, mais um casal de mestre sala e porta-bandeira da escola. Mábio Roberto e Adriana Gomes. Aí as quinquilharias que os portugueses deram para os índios. A escola já vai chegando a 50 minutos de desfile. Já está a 47, indo para 48 minutos. Já vem a ala aí que mostra a exploração do pau-Brasil. Primeira grande riqueza encontrada pelos portugueses aqui na Nova Terra. E do descobrimento, claro, a Tom Maior vem evoluindo no tempo, vem andando no tempo. O desfile dela cobre até 1520. Nesse período aconteceu a primeira expedição exploradora do Brasil. E o pau-Brasil acabou sendo o grande objetivo, o primeiro grande objetivo dos portugueses. O ouro eles iam descobrir depois, né? Depois, depois. Esse é o carro pau-Brasil. Você vê ele como destaque. Aí estão os cantores do trio Los Angeles. E o grande interesse do pau-Brasil foi que a indústria europeia, antes da conquista da América, a indústria de tintas, comprava madeira lá no Oriente, dos mercados que eram as rotas tradicionais. Começo com as Índias. Depois que o Brasil foi descoberto, ficou mais fácil. Extraí diretamente aqui das áreas litorâneas do país o pau-Brasil, que servia para a confecção de tintas para a indústria europeia. Aliás, os portugueses chegaram, descobriram, mas aí todo mundo começou a ficar de olho, os franceses, os holandeses. Isso vai passar aqui pela avenida também. Inclusive essa proposta de ser na ordem, a gente vai vendo tudo isso e tal. Quem sabe até desperta em algumas pessoas a vontade de conhecer mais de perto os detalhes da nossa história. que eu não sei se para muitos é um assunto fascinante, né? A história é um assunto fascinante e a história do Brasil merece ser cada vez mais conhecida. E trazida ao público em ritmo de samba, melhor ainda. A gente vai ter grandes surpresas entre hoje e amanhã aqui. Grandes surpresas na maneira de falar da história do Brasil. O Atom Brasil já vai mais para o final do seu desfile Atom Brasil que trouxe Pedro Álvares Cabral para a avenida. No mesmo desfile, Cabral apareceu, fez a sua apresentação, contou mais ou menos como chegou e agora, desfile quase completo. O nosso canuto Pedro Álvares Cabral. Deve ter gostado do desfile, hein, opa? De tudo, ainda ele voltou para Portugal e ficou com fama de azarado. O que só voltou com sete das treze caravelas. Dizem as maslinhas, quem espalhou a fama foi Vasco da Gama. Ficou meio ciumento com o Pedro Álvares Cabral. A história se repete. A briga do poder é para tudo, para tudo sempre, onde houver a raça humana. Daqui a pouco, o canuto volta com Dom João III, o rei de Portugal que sucedeu Dom Manuel e mandou colonizar as novas terras. Já, já, no próximo desfile da Camisa Verde e Branco. Está terminando o desfile da Tom Maior e a gente vai lá para a dispersão. A gente mostra o clima antes do desfile e a satisfação dos integrantes da escola depois da passagem. Vamos para a dispersão, onde está o repórter Rodrigo Viana. É, Cleber, os enredos desse ano falam muito de reis, dos descobridores, mas não pode faltar no carnaval as rainhas, né? Aqui do nosso lado, a rainha da bateria da Tom Maior, a Camila, que durante o ano é analista de sistemas, trabalha com cobrança e no carnaval ela vem dar o show, animando a bateria da escola. Como é que foi? A primeira escola tem sempre um pouco de dificuldade, o público ainda não está tão animado. Como é que você se sentiu aí na avenida? Foi ótimo, pessoal super animado, alto astral. Por ser a primeira escola foi excelente, porque afinal de contas nós estamos abrindo o carnaval do Brasil, né? Para todo o Brasil. E essa história dos enredos, falando da história do Brasil, isso aí é interessante para quem está participando na avenida, no barracão o ano inteiro também. Ah, é ótimo, porque querendo ou não todo mundo acaba aprendendo um pouco. É interessante porque a gente aprende como que foi realmente a história, o desenvolvimento... Bom, mas o que ela entende mesmo é de samba, né? Aliás, faz tempo. Desfila todo ano na Tom Maior. Cleber. É a Tom Maior terminando o seu desfile. A primeira escola do desfile de São Paulo. No primeiro ano que nós teremos dois dias de desfile. As escolas de São Paulo prometendo o maior desfile da história do carnaval paulistano. A Tom Maior veio com Brasil, amor à primeira vista. Contando o descobrimento do Brasil, a viagem de Pedro Alvarez Cabral, o conhecimento português para as grandes navegações, o encontro portugueses e índios, a primeira missa, a exploração do pau-brasil, o comecinho da nossa história. É só o comecinho da nossa festa. A escola continua evoluindo na avenida. Ela segue para terminar o seu desfile. Tem 54 minutos ainda. Ela tem até uns 70 minutos para terminar o seu desfile. A gente tem um tempo e a gente vai mostrando. Conforme a passagem pelas câmeras da Globo, você tem a ideia. Toda a escola curte toda a escola. Mas elas, as alas, os últimos carros, continuam ainda no Sambódromo. Mas uma grande parte da escola já está na dispersão. Já está com o sentimento do dever cumprido. E a gente vai checando esse sentimento dos furiões. Voltamos para a dispersão com Priscila Brandão. A dispersão é sempre um momento complicado para as escolas, porque os componentes têm que sair da pista rapidamente para evitar que a escola se atrase e perca pontos. Mas a Tom Maior está passando aqui tranquilamente. A bateria já está ali no cantinho, só esperando o resto da escola. E aqui do nosso lado está a Letícia, que desfila há 21 anos na Tom Maior. É muita responsabilidade abrir o Carnaval de São Paulo. Meu, é demais, porque a gente nunca sabe como é a primeira escola, a gente nunca sabe qual a nota que eles vão dar. Porque tem mais, acho que umas sete escolas para passar e eu acho que eles ficam meio segurando a nota, porque tem muita escola para passar. Eu acho isso. O público que fica aqui na arquibancada do finalzinho aplaudiu muito a Tom Maior. Como é que você sentiu a reação do público durante o desfile inteiro? É interessante, porque o público sempre aplaude o Tom Maior. mesmo o Tom Maior no segundo, no terceiro, no grupo especial, eles estão sempre aplaudindo. Isso aí é importante para a gente, muito importante. Ok, obrigada, Letícia. Kleber. E os carros da Tom Maior continuam. Esse é o último carro que continua. Ainda na avenida, o carro que representou o Pau Brasil. E o índio, que ficava acorrentado a esse trabalho forçado pelos portugueses. Foi aí exatamente que começou a crise portugueses e índios. No começo foi uma quinquilharia geral. Depois quiseram escravizar os índios. Aí ficou ruim o negócio. O caravão é uma coisa cheia de truques. Enquanto esse carro está saindo, enquanto a escola está saindo por trás, pelo sambódromo, o pessoal, camisas, está distribuindo, jogando para a arquibancada, bandeiras, já espalharam bandeiras por toda a escola. Quer dizer, é cheio, tem cheio de, o canal é cheio de macete. Quando entrar, a próxima a gente vai ver todo mundo levantar, mas tudo isso está sendo planejado, está acontecendo por trás desse carro. Começou bem o desfile em São Paulo. Começou no bom ritmo, no bom clima, com boas cores. Uma festa que vale a pena você ficar ligado e acompanhar aqui no Carnaval Globeleza. daqui a pouco tem a camisa verde-branco. Mar e liberam nas terras de Ibirapitanga. aqui no Carnaval Globeleza. Esse é o enredo da camisa verde-branco. E começa a falar da expansão portuguesa aqui pelo Brasil. Com a Tomael, nós viemos de 1500 a 1520. A camisa vai de 1520 a 1580. Para quem está desfilando, é uma delícia chegar no fim do desfile. Eu já desfilei vários anos. É assim, sem pressa. Que nem está acontecendo com a Tomael, né? Porque você se prepara, se prepara, compra fantasia, vai, vai. E de repente, daquela correria na escola, atropelado, então é uma delícia. E sair assim, calmo, para quem sonhou em desfilar, e está desfilando, é uma delícia. E a Tomael veio bem. Veio com 3200 componentes anunciados. Divididos em 5 carros alegóricos, 18 alas. E veio bem. Nós vimos no começo do desfile a Ana Maria Braga. Desfilando na avenida, ela que é a madrinha do Carnaval de São Paulo, a apresentadora da TV Globo. Saiu da avenida e foi para os camarotes. E lá encontrou com a Fabiana Scaranzi. Mostrando todos os detalhes, todos os personagens que fazem o Carnaval 2000. Daqui a pouco tem a camisa verde e branco. Vem com mais uma etapa da história do Brasil. A Tomael foi a primeira. Hoje serão sete. Amanhã mais sete. É o Carnaval de São Paulo, o Carnaval do Rio de Janeiro, o Carnaval do Brasil inteiro. Para você, na tela da Globo. A gente volta já, já. Vem nessa para a gente brincar. Carnaval é globeleza. A gente vai se ver na Globo. O Carnaval de São Paulo, o Carnaval do Rio de Janeiro, o Carnaval do Rio de Janeiro.